O meio campista Jai concedeu entrevista coletiva aqui no aeroporto Quinto Matins antes do embarque da delegação alvinegra para a Criciúma. Ceará vai a Floripa neste sábado pela manhã no CT do Havaí. O técnico Eduardo Barroca ainda comanda o último treinamento, mas o grupo fez na semana aqui na capital cearense 5-3, segunda, terça, quarta, quinta, hoje, sexta-feira, no período da manhã e os trabalhos só não foram encerrados porque ainda tem esse treino lá em Florianópolis. Foi uma semana muito puxada e quem falou sobre essa semana foi exatamente o Jai na sua entrevista coletiva por aqui. O que o Meia Jai falou? Ele falou que foi uma semana de muito trabalho, claro, uma semana muito bem trabalhada e chamou atenção para algumas questões que foram trabalhadas pelo Barroca na semana. Organizar o que era necessário, segundo o Jai, uma melhor organização da equipe, uma melhor organização tática, levando em consideração a proposta do treinador que agora é de trabalhar de forma diferente. E, segundo ele, houve um foco nos detalhes. Eu tive a oportunidade de conversar essa semana com o pessoal da fisiologia e eles me passaram muitas informações que... Não, na verdade, eles me passaram que todas as informações sobre o grupo elas ficam em um banco de dados e isso fica à disposição do treinador. Então, certamente, isso cooperou para que o Barroca tivesse as informações que ele precisa para mudar algumas coisas, para entender erros, para entender o que dá certo, o que não dá e para perceber no que eles precisam mudar, no que é necessário haver uma mudança. Então, falou sobre isso o Jai, que eram necessárias algumas mudanças, que muitos detalhes foram modificados e que eles trabalharam esses detalhes, correção desses erros durante a semana. Uma parte dos treinos lá na cidade de Rosão, outra parte dos treinos acontecendo no estádio Carlos de Alencarpinto, no voo Rosão. Ele falou também que alguns pontos com erros foram detectados, é isso que eu penso, que o trabalho na fisiologia cooperou com a detecção desses erros por parte da direção do Ceará e que isso tudo foi aplicado durante essa semana. Muitas vezes uma semana é pouco para isso. Nós temos uma tendência de avaliar esse tipo de situação e dizer tem que mudar tudo, então eu tenho que ver o jogo com o Criciúma e se o Ceará não mudar tudo, se o Ceará não mudar da água para o vinho, não tem jeito. Infelizmente não é por aí, o futebol não é assim e não é ciência exata para... Detectamos erros, trabalhamos três, quatro dias e pronto, os erros foram corrigidos. O Ceará trabalhou até quinta, foram quatro dias geral. Correção de erros, mudanças talvez táticas, alternativas, táticas e técnicas e o treino de sexta pela manhã e o que será no sábado pela manhã já são focados no Criciúma. Então foram quatro dias como treinos gerais e dois dias focados na próxima partida. É muito para o calendário brasileiro, é pouco para uma correção geral de erros e para uma mudança de forma de agir de equipe. Sobre o Criciúma, o chefe falou que detectaram também que o Criciúma joga diferente e é verdade. Dois atacantes pelo meio e é isso. E já jogava assim ano passado. Vocês sabem que tem um jogador na equipe do Ceará que é o Igor, o atacante Igor, que tem dificuldade, né? Inclusive jogou pouco essa temporada pelo Ceará. E tem muito a ver com a questão de que o Igor não jogava como um ponta, não jogava como um atacante de lado. Ele jogava como um segundo atacante. Tem um centroavante e ele do lado ali tem um segundo atacante. E no Ceará ele não pode fazer isso. A situação não é essa. Então o Igor tem tido dificuldade de adaptação. Então o Chai disse que eles detectaram isso, que existe uma necessidade de um cuidado importante para um time que joga com dois atacantes pelo meio. Diferente da maioria das equipes, que joga com dois pontas e um centroavante. O Criciúma joga com dois atacantes pelo meio. E falou também o Chai que o time está muito focado para conseguir esse resultado. Esses resultados já que o Ceará vai jogar contra o Cristiano Mundo e contra o Londrina na quarta-feira. Sobre mudanças, porque quando o treinador tem um tempo como ele, se ele entende que precisa fazer algo diferente, esse é o momento, esse é o momento do lugar, esse é o momento de se diferenciar. Sobre essa questão de mudanças, o Chai falou sobre o estilo de jogo. Ele disse que o estilo de jogo deve mudar, está em mudanças, foram trabalhadas mudanças no estilo de jogo da equipe do Ceará. E falou que agora com o estilo de jogo que o técnico Eduardo Barroca quer empreender na equipe do Ceará, é necessário mais jogadores no meio campo. O que é bom para o Chai, que é mais uma vaga para ele, jogador de meio campo. E ali, normalmente, só tinha uma vaga, normalmente exercida, quando o Gustavo Mourinho ainda era treinador, pelo Guilherme Castilho. O Jean Carlos chegou a exercer essa vaga e o Chai, quando entrava, normalmente entrava numa função de meia pelo lado, na função de um dos segundos atacantes. E agora isso talvez não precise mais acontecer, com o Chai exercendo também uma função no meio campo, e tendo um outro meia, que no momento está sendo o Jean Carlos. O Chai chamou a atenção que para essas alterações darem certo é preciso tempo, ou seja, é necessário que um certo tempo ocorra. O problema no futebol é a paciência, porque às vezes precisa de tempo sim, mas existe paciência porque os resultados estarão aí. Se ela tem um foco, que é o acesso à Série A, se ele perde muitos jogos, esses resultados tiram a paciência do torcedor e aí da direção do clube também. Mas é preciso tempo, eu não estou errado, é preciso mesmo. Sobre jogar com quatro no meio campo, foi uma indagação que foi feita para o Chai, porque ele jogou ali na meia, na partida contra o Tom Benz, se foi uma vitória, o Ceará jogou bem contra o Tom Benz, não foi uma partida supimpa, sensacional, mas foi uma boa partida. O Chai disse que a busca é por um time mais equilibrado e ele acha que é melhor jogar assim. Com quatro ali no meio, equilíbrio no time e time propositivo, a proposição que o técnico Eduardo Marroca tem falado, que é necessária para a equipe do Ceará e ele acha que ela pode ser feita melhor com dois volantes e dois meias. Ele citou nominalmente isso, que dois volantes e dois meias ali no meio campo acabam ajudando a questão da proposição para a equipe do Ceará. É aguardar para saber se o Chai está certo nessa e se realmente esse lado propositivo do Ceará vai vingar. Vamos ouvir um pouquinho do Chai falando sobre essa questão. A gente joga mais equilibrado agora, com o meio campo mais composto. A gente tem dois meias e dois volantes, a gente chega com mais gente dentro da área e jogar assim é bom, porque divide-se bem as funções dentro do campo, todo mundo sabe o que tem que fazer. O Jean é extremamente qualificado e a gente está se dando bem. É importante o Chai e acredito que para ele é óbvio, bem positivo o time voltar a jogar com dois volantes, dois meias. Aliás, jogou pouquíssimo assim nessa temporada e mesmo quando foram dois meses, quando ele entrou, ele entrava como se fosse um atacante pelo lado, um falso ponta, quando normalmente o Ceará queria dobrar a marcação ou precisava de mais uma evolução de passe, de toque de bola. Não entrou como meia mesmo e nessa formação que a gente viu contra o Tom Benz, ele vira meia. E é isso talvez que ele acha melhor e que talvez também o técnico Eduardo Barroca. A gente tem que lembrar que com o Barroca o time precisa propor o jogo, tem que ter mais a posse de bola. Então mais jogadores de meio campo que tem um trato mais fino com a bola seriam importantes para essa equipe do Ceará.